Bom dia, boa tarde e muito boa noite, Alec 22 na área, tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo de hoje, o trem mais bacana que eu vi passar no pátio de Santa Rosa, tá? Trem de carga geral e ele estava simplesmente magnífico do começo do trem até o final, beleza? A locomotiva líder era uma C36 que rodava lá no Canadá, tá? No final do vídeo eu vou estar postando aí uma foto desse trem, tá? Que eu tirei lá no pátio de Santa Rosa, para poder ver melhor a máquina, que ela passa direto no vídeo, não dá para olhar muito rápido para ela, mas na foto, com ela parada, dá para apreciar melhor a beleza da máquina, beleza? Então no final do vídeo tem uma foto desse trem, depois tem uma foto da locomotiva toda original, quando eu rodava lá no Canadá, tá? De fato eu não lembro, não sei pronunciar o nome da empresa, tá? Eu vou deixar aqui o nome da empresa para vocês, tá? É BC Rail, beleza? Desculpa aí a pronúncia, meu inglês é péssimo, tá? Então a segunda foto, é uma foto dela toda original lá, eu não sou o autor da foto, tá? O autor da foto, se não me engano, está no canto superior, lá o nome do autor da foto, e depois tem três fotos gentilmente cedidas pelo Rafael Nogueira, tá? Rafael, obrigado. Então assim, tem três fotos de como ela já rodava aqui na MRS, vou sentando o padrão de pintura azul e cinza, com os logos da MRS bem abaixo da camine, e já com algumas pequenas modificações que a MRS tinha feito na locomotiva, beleza pessoal? Depois tinha mais uma C36, duas C44 AMI, no final tem mais uma C36, tá? Se não me falha a memória, e depois o trem era todo com vagões pranchas, tá? Algumas pranchas carregadas com bobinas, outras pranchas com bobinas, com plástico cobrindo as bobinas, depois mais bobinas sem cobertura, depois vagão prancha com container, e depois vagão prancha sem nenhuma carga, beleza? Apesar de ser tudo vagão prancha, a variedade de pintura é muito legal, muito bacana, tem muito vagão diferente, muita coisa legal pra ver, tá? Era um finalzinho de dia, assim, na verdade era o final da manhã, já estava começando a chover, eu filmei o trem na pressa, eu vi o farol pelo retrovisor do carro, foi parar o carro, montar o tripé, colocar o telefone e filmar, então assim, dei maior sorte, o trem muito bacana, disparado, o trem mais bonito que eu já vi, rodando ali no parque de Santa Rosa, beleza pessoal? Espero que vocês curtam o vídeo aí, curtam as fotos, né? E até o próximo trem, forte abraço! 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 E até o próximo trem, forte abraço!